Olá, hoje vamos fazer um prato muito simples, delicioso, muito fácil de fazer, cheio de cor, cheio de vitaminas, não tem glúten, não tem lactose, saudável. Vamos fazer arroz com frango, cogumelos e grão-de-mico. Este prato dá para 3 pessoas, é preciso só acompanhá-lo com uma salada e é o que basta para ficar bem servido. Portanto, eu convido-vos para verem este vídeo e depois preparem que eu sei que vocês vão gostar. Por isso, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. Um peito de frango de mais ou menos 250 gramas cortado em tiras, uma cebola cortada em cubinhos pequenos, 4 dentes de alho esmagados, meio pimento verde e meio pimento vermelho cortados em cubos pequenos, 150 gramas de cogumelos laminados, 200 gramas de grão-de-vico cozido, é mais ou menos uma chave na xícara, um raminho de coentros, bem cortadinhos, sal e pimenta preta a gosto, uma colher de sopa de molho inglês, também podem usar molho de soja, uma colher de sopa de pimentão doce ou paprika, 200 gramas de arroz branco cozido, é mais ou menos duas chábenas ou xícaras, azeite a gosto. Ok, começamos então a preparar o prato. Este é um prato que se faz muito rápido e é muito fácil, porque já temos previamente o arroz cozido, temos o grão-de-vico cozido, então adicionamos numa frigideira funda um bocadinho de azeite, ou seja, adicionam a quantidade que quiserem, eu vou adicionar mais ou menos uma colher de sopa e deixamos aquecer. Agora com o azeite já está quente, adicionamos a cebola. Mexemos bem e deixamos ela abrandar, isso é mais ou menos um minuto. E então adicionamos o alho. Deixamos refogar outro minuto e depois de um minuto adicionamos o frango. Adiciono uma colher de chá de sal, isso é ao meu gosto, vocês adicionam o que quiserem. E uma meia colher de chá de pimenta. E misturamos bem. Agora deixamos que o frango coza, que mude de cor, ele vai ficar branco. Isso quer dizer que o frango está a selar. E agora que vemos que o frango já está branco, quer dizer que já está bem selado. Adicionamos os pimentos, o verde e o vermelho. E misturamos. Adicionamos um bocadito de coentros. Misturamos. E agora adicionamos os cogumelos. E sempre misturamos. E agora vou adicionar o molho inglês. Agora adicionamos o grão de bico cozido. Misturamos. Agora colocamos o lume brando e deixamos cozer mais ou menos 2 minutos. Agora adicionamos o pimentão doce ou paprika. E agora que já temos todos os ingredientes e que já está praticamente tudo cozido, vamos adicionar o arroz, que também já está cozido. Misturamos muito bem. Agora vamos provar a ver se está bem de sal, se está bem de pimenta, se está a nosso gosto. O meu arroz, por exemplo, está perfeito, já está pronto, então vou desligar o fogão. E agora vou empratar. Eu vou acompanhar o prato com uma salada de rúcula. E agora vou polvilhar mais um bocadinho de coentros. E cá temos este prato fabuloso, saudável, delicioso, de arroz com frango, cogumelos e grão de bico. Melhor impossível. Preparem que vocês vão adorar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita, deste arroz com frango, cogumelos e grão de bico. Uma delícia, olhem para isto. Ainda deita fundo, é saudável, qualquer pessoa pode comê-lo e é muito delicioso. Garanto-vos que vocês vão preparar e vão adorar. E claro, eu agora vou prová-lo. Muito bom. Uma delícia. Vocês têm que fazer. Vão adorar. Para um almoço ou um jantar, incrível. Já que está no canal, subscrevam-se. Eu, debaixo do vídeo, na descrição, deixo a receita completa para vocês copiarem e depois fazerem isto assim, tal e como. Sobre a receita está o link do meu canal e do vosso lado direito também está o círculo que tem a minha imagem. Vocês clicam em qualquer um dos dois que os leva à página principal do canal e podem subscrever-se. Depois aparece o sininho, cliquem nele porque assim vão ser notificados sempre que eu publicar um vídeo novo. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e, em especial, deste prato fabuloso, assim, desta maneira. Vou-me despedir e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.